Música Tamo de volta com esse programa em homenagem ao ABC Toda criança tem que ler e escrever, não é? Rapaz, é isso aí, eu concordo com tudo que você tá falando aí Faltou o D, amigo, o D de... Ué, D de dedo Diadema, rapaz Diadema, D de diadema, D de dado Diadema é a área ali, rapaz Diadema é o quê? É a área ali, rapaz Tá ligado que diadema é todo dia, todo dia é diadema, rapaz Todo dia é diadema, todo dia é dia de D Por quê? O dia D de diadema é o seguinte Diadema tem guerra de gangue marcada pelo Orkut Imagina Um gif animado com a mãozinha assim, ó, brilhando assim Vou te pegar no shopping diadema às 11 na praça de alimentação Valeu E o troféu é o boné Quer dizer, se eu roubo o boné do cara, esse é o grande troféu Que loucura, né? Rapaz, é diadema todo dia, todo dia é diadema É tipo um war da vida real Tipo, o seu objetivo é conquistar Campanário, Piraporinha e Vila Nogueira E mais três territórios a sua escolha Caramba, vamos lá, vamos lá É, vamos lá Santo André é diadema com o trânsito É assim, é o war da vida real Vamos fechar esse programa em homenagem ao ABCD, FGH, JKL, MN, PQR, STVC, Z Paulista Com uma música em homenagem a diadema Empresta seus óculos pra eu ficar mais malvado, assim Você mostra seus belos olhos azuis Vamos lá, é mais ou menos um rap Toca um rap qualquer aí Até amanhã, valeu, galera Avenida com o PC, é nóis na quebrada Abordo o seu carro quando passa na lombada Os boyzinhos são burro, eles têm um problema Falam ABC, esquece o D de diadema É isso aí, de um lado cabuloso Itapevi, do outro os boyzinhos lá do Morumbi Fala do ABC, mano, é nóis ABC é nóis que tá Eu sou de diadema, agora eu vou falar É, é isso aí, favela naval Quem não se lembra, escândalo policial Vila Nogueira e Piraporinha Aqui é diadema, o bonde tira a calcinha pra fazer amor com vocês de São Paulo É isso aí, não se assustem, mãos ao alto Vila Nogueira, Piraporinha e divisar Diadema, tu tem que respeitar Galera, foi até mais aí ABC, foi legal estar com vocês Valeu mesmo É, rapaz, nunca ouvi falar não Diadema todo dia, todo dia, diadema Diadema todo dia, todo dia, diadema É mesmo, de quem é isso? É, eu não conheci essa Acabei de inventar É mesmo, a atoria é sua É rap, rapaz É rap, diadema todo dia, todo dia, diadema Diadema todo dia, diadema todo dia Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tchau, tchau.